Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos tá testando aí o Angler com as novas armas Morana e Jontom Essas armas aqui lembra as antigas Pipoquinha, né? A Clyde, a Italon, que é as antigas armas de ferrugem lançadas juntamente com o Angler E essas armas como lembra as armas de ferrugem antiga Porém, essas aqui são armas de gelo explosivo, congela, explode, tá? E eu achei que seria um bom combo, né? Para o Angler Justamente por lembrar o tempo das Pipoquinha Módulo, um Nuclear, um Repair e um Immune Amplifier Módulo Ativo, Phase Shift, Drone, Pascal Piloto, um Marcos, tá? Eu vou passar aqui pra vocês as habilidades que eu tô usando no piloto Na minha opinião, são as melhores habilidades pra ele, tá? Pra quem quiser só copiar e colar Aqui, especialista em armadura, trapaceiro, dono da rua Adepto da personalização, piloto cauteloso e espião Pra mim já é suficiente, tá? Ele vai ter velocidade e bastante vida Que vocês vão ver durante a gameplay Bom, vamos testar essa build na campeão Sem mais enrolação Simbora de gameplay Nessa primeira gameplay aqui eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que aconteceu também com as pipoquinhas, tá? Porém, quando você usava pipoquinha Em robôs voadores No caso, atirar de cima pra baixo Como o míssil faz curva pra cima Vocês vão ver que Dependendo da angulação O máximo que vai acertar no inimigo É a explosão No caso, vai carregar só o efeito Freeze Blast Agora o dano em si mesmo Não vai dar muita coisa, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Pode ver que eu tô num lugar Que eu tô mais elevado E o inimigo tá num lugar que é mais baixo Olha, eu tô atirando o pente inteiro Às vezes faz um daninho Depois para de fazer dano Faz outro daninho Para de fazer dano Pra vocês verem, ó E pior que tá saindo Tá acertando Essas armas são 600 metros Então, distância Tá dentro do limite, né? Tá dentro do limite de 600 metros Porém, dano mesmo Ó Agora o inimigo foi lá atrás da pilastra Deixa eu ver se alguém Aqui Se alguém marca, ó Pode ver Que eu faço o dano Mas não o dano Das armas mesmo Parece que só um dano de respingo Então Essas armas Se tiver Acima E o inimigo tiver embaixo Pode ter certeza Que não vai acertar Douglas E se for ao contrário Ao contrário Eu acho que é a certa, tá? Porém Eu não testei Ao contrário Mas Tando em cima O inimigo embaixo Vai dar ruim Agora vamos Para a gameplay De verdade, né? A real gameplay Simbora A primeira só foi um teste Que eu notei, né? Aquela O declínio, né? Que atrapalha o tiro da arma Bom Aqui pode ver Que tá linha reta, ó O maluco Tá lá Do outro lado Tá na mesma distância Porém linha reta E eu consigo acertar ele, ó Foi de vala Basicamente, né? Então Para vocês verem que Na mesma distância Dependendo do obstáculo Essas armas também Pula Os obstáculos Eita O maluco Veio todo Empeitando Todo mundo aqui Foi de vala Vou largar a mão Para ser besta também Vim aqui na base Esse doido Deixa eu ver Se alguém vai marcar Ó Por cima Não tem como Essa arma aqui Pula obstáculo Claro Que se você E o inimigo Estiver na mesma retura, né? Aqui Tem um Eita Não consegui pegar ele Opa Ele voltou Então eu vou acertar Agora eu acerto Boa Não levei aqui Mas tá bom Fiz alguma coisinha ali Ó Tem mais um maluquinho aqui Isso aqui é uma bolinha Não É um É um lock Caramba Um lockzinho Pior que Ah, levou Levou Ele tá usando o piloto do lock Caramba Pior que eu não vou conseguir pegar ele Eu não tenho um quarto radar Eita Só se ele abrir Para eu pegar ele Não tem como Só se ele abrir mesmo Vou fazer o seguinte Então Largar a mão do lock Eu vou pegar esse farolzinho aqui Vou eliminar o pessoal O que tá vindo, ó Boa Triple kill Deixa eu ver Mais alguém Mais alguém Ó Em cima pega Pode ver que o maluco Tava lá em cima Caramba Vou pensar bem Essa arma que é muito roubada, né? Olha a distância Que isso aqui não pega É muita distância 600 metros É muita coisa Dependendo do mapa É quase o mapa inteiro Vampage Douglas O que que você achou Dessa combinação? Funciona? Dá pra jogar? Sim Tranquilo, tá gente? Eu curti Dá pra jogar tranquilamente É uma combinação Até que top Pro angler Que você não Aqui eu tô ruxando mesmo Igual doido É Mas você pode ficar Numa distância segura, né? Ali 400 metros 500 metros Que você vai causar dano Do mesmo jeito Eita Cadê? Vem cá Ó Eu tô em cima Mas eu não tô Tão declinado Igual no No primeiro clipe, né? Ó Mas pelo jeito Eu não vou acertar mesmo Com pouca declinação Caramba Deixa eu ver Então vou ter que ficar no solo mesmo Eita Levaram o maluquinho lá atrás Deixa eu ver Isso aqui é um Ah É um Crises Deixa eu pegar esse farol aqui E o Crises vai Ele vai Não, não vai atirar em mim Mas ele vai de vala Boa Aí sim Peguei o farol Deixa eu ver se eu consigo mirar Mais alguém aqui Deixa eu ver Ixi E luteador Luteador não vou enfrentar não Luteador sem chance Luteador não dá pra enfrentar aqui Mais um maluco aqui Com escudo Esse aqui é um Lynx Bom, foi um Lynx Vai Vai filho Morre, morre, morre Não, não é um Lynx É um Shell É um Shell Não é um Lynx Caramba Deixa eu ver Esse aqui é um Scorpion É, é um Scorpion Boa Foi de vala Agora deixa eu pegar o farol Eita, é um Cury Cury também vai Vai pro saco já já 3, 2, 1 E Simbora Boa Triple kill Deixa eu Ah Um barcão Barcão veio Peitar o nosso Angler Deixou cegar ele Boa Tá cego Eita Tem que usar habilidade Né Habilidade não Phase shift Senão a gente vai de vala Boa Agora cegão E ele vai de vala Deixa eu ver se eu consigo pegar a nave Pelo menos Falta Boa Peguei a nave Agora eu fico um pouco furtivo Dá tempo pra me recuperar um pouco de vida Pelo menos pra me voltar pra ativa Boa Agora eu vou tentar levar Foi Boa Caramba Caramba Foi mesmo Agora deixa eu Esse handle aqui Vem cá handle Volta aqui meu filho Volta Deixa eu deixar esse handle aqui Mas essa combinação aqui Ficou muito Muito Top Eu gostei Tá Eu gostei Muito Então pra você que tá pegando As armas em morana Né Nos sorteios Que tá participando Porque sempre tem alguém que Consegue ganhar Duas ou três armas Né Já pode pensar em montar Um Angler Com essas novas armas E também não tem só o sorteio dos canais É de rank ouro Rank platina Né Tem um sorteio dos mentores Também Que Ele sempre É Faz sorteios de Maior quantidade Né Duzentos Cem armas Duzentas armas Que é muito mais fácil de pegar Deixa eu ver Agora Que partida tá ganha Né Aqui A partida Está ganha Bom Super aprovado Eu usei Só o Angler Nessa partida E vamos ver Quanto de dano A gente fez Tem gente que perguntou Douglas Deixa o dano Que você fez na partida Pra gente saber Bom Eu vou deixar aqui Pra vocês ver Quanto de dano A gente fez Só com Angler Tá Deixa eu ver Quanto de dano A gente fez 6 milhões É 8 abate E 7 farol Bom pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo